Meu nome é Heloísa e eu já vou tocar uma música que o Bastian deu o nome de Alice, mas na realidade é uma música do folclore francês chamada Alouette, que significa cotosinha, que é um pássaro. Amém. Agora eu vou tocar uma música da Leila Flecha. Ela nasceu em 12 de agosto de 1999. Ela foi pianista, compositora e educadora. O nome da música é O Cricodino. O Cricodino